Pedro Luiz, ele perguntou aqui pra você, opinião no Gustavo sobre o que uma pessoa de 15 anos pode fazer pra ganhar dinheiro pra aportar mais? Cara, é te falar, assim de cara eu consigo pensar muito, porque é meu meio, tem muita coisa legal pra você pesquisar pra fazer na internet. Redação pra blogs, gestão de tráfego, dá pra você ser social media, cuidar das redes sociais de outra pessoa. Ou pra negócios locais também, né? Social media pra negócios locais, gestão de tráfego pra negócios locais. Exatamente. Cara, acho que na verdade eu começaria talvez pela gestão de tráfego, pra falar bem a verdade. Então, dá uma pesquisa um pouco sobre essa questão de rodar anúncios e faz isso pra outras pessoas. Eu acho que é uma forma bem tranquila de começar. Se você se identifica com a escrita, eu gosto um pouco mais de escrever também, você pode, igual eu falei, entrar em plataformas de freelancers, começar a prestar serviços de redação. no mundo físico, né? É muito comum a gente ver as pessoas que trabalham no digital, fica numa bolha 100% ali dentro. Tá, você pode vender qualquer coisa na rua, aí me falta um pouco de criatividade, porque... Paçoca, brigadeiro... Exatamente, exatamente. Com 15 anos eu vendia cookie na escola. Cookie na escola, é verdade, tá na escola, vende alguma coisa lá. Vende a geladinha. A escola é muito bom pra vender, cara. Ó, aqui é calor pra caramba, mano. Campo grande, é 40 graus. Outra coisa, assim, independente do que você for fazer, pensa assim, na realidade, se você for fazer algo físico, pensa na realidade de onde você mora. Se você percebeu uma necessidade, é algo que você acha que aí vai bombar, mas pô, eu, tipo, tava calor pra caramba. Obviamente, ela tinha bombado. Se você mora numa cidade mais fria, tem uns negócios lá que vêm de quente, tipo, quentão, tem uns bagulho que vêm, tipo, salgado, que é quente, dá pra fazer em casa, assar, de boa. Então, assim, sempre pensa pra adaptar pra sua realidade. Como você é novo, se você fosse no digital, pense em algo assim, não vai pra um nicho, sabe, que só tem véia, tá ligado? Vai pra uma coisa mais nova, um cara novo consegue, tipo, finanças, por exemplo. Ele tem 18 anos, mas todo mundo que vai lá no Instagram dele fala que ele é o foda do cara das finanças. Por exemplo... E aí